Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje, para mais uma análise do segundo trimestre, a gente fechou as análises do primeiro trimestre de 2021 com 47 análises, estão na playlist Análises Primeiro Trimestre 1T21, tá? Nesse momento, ainda saindo algumas análises, não tem muita coisa do portfólio ainda, só o que saiu até agora foi Neo Energia, hoje a gente deve ter o Doprev e Log, L-O-G-G-3. De qualquer forma, a gente vai justamente pegando uma análise ou outra dos resultados que saíram mais recentes para poder engrandecer a quantidade de empresas que a gente tem analisado para dar justamente uma visão mais ampla do mercado financeiro brasileiro. E hoje a gente tem o resultado a sair, que saiu ontem, tá? O grupo ali é a operação de atacarejo do grupo Pão de Açúcar. Hoje não é mais... Hoje tem mais ação no Free Float do que fora, mas de qualquer forma, a gente vê a operação aí segunda maior varejista do Brasil, tá? Perdendo ali em receita bruta só para o Carrefour. CRFB, que é cotado na bolsa, inclusive. Tá o posicionamento geográfico na tela para dar uma ideia justamente para a gente de como é que ela está posicionada, dar um pouquinho mais de cor. A gente vê o posicionamento mais forte ali no Sudeste, que é responsável por 56% das vendas da operação. A operação vem evoluindo muito positivamente. Os ativos aí são... Esse ativo é nascido do spin-off, do GPA, então ele sai de baixo do grupão de açúcar, a PK, tá? E hoje em dia tem 58,9% jogado a mercado, tá? Então a maioria da operação está jogada a mercado. A evolução do preço desde o spin-off na tela, apenas aí para dar uma ideia comparativa dessa evolução frente aos pares, tá? Ela é consideravelmente jovem aí na bolsa ainda. No caso, os pares aí colocados, CRFB3, tá? O Carrefour, que tem a operação do atacadão, que é uma operação enorme de atacarejo, tá? E o grupo Mateus, GMAT3, que é outra operação de atacarejo, mais vinculada ali no Norte, Nordeste do país, tá? De qualquer forma, a análise do EPIO está no canal, onde eu falo um pouco da operação, tá? Uma operação que foi analisada um pouco mais... faz algum tempo já. Vale lembrar, tá? Que uma comparação não pode ser feita indiscriminadamente. Finalmente, a gente tem algumas diferenças consideráveis entre as operações a serem consideradas. Uma delas, por exemplo, o Carrefour tem o banco, o Carrefour ali que é responsável por aproximadamente um terço do EBIT da última vez que eu olhei, tá? Então, assim, é uma operação de banco financeira, é uma operação financeira consideravelmente grande, então não dá para propriamente tratar como se fosse o mesmo tipo de ativo. A parte de atacarejo ali é bem relevante, mas não é elas por elas aqui as operações. O Dudu just mostra para a gente uma evolução do operacional financeiro bem positiva, especialmente relevante se a gente levar em conta um momento positivo que a gente tinha para operações de supermercado, né? Aqui, no caso, é atacarejo, é um pouco diferente, mas a gente tinha um momento bem positivo de supermercado no segundo trimestre de 2020, que é o trimestre que a gente está comparando, e quando eu digo positivo, eu estou me referindo ao fato do lockdown ter favorecido operações de supermercado, trazendo justamente mais, uma maior demanda dado que a gente tinha ali, food service fechado e por aí vai, está incluindo o atacarejo. Mesmo com o efeito negativo ali da redução de compra de pequenos negócios, né? Então, aquele pequeno restaurantezinho, aquele pequeno barzinho, o cara do cachorro quente deixou de comprar nesse tipo de operação, então acho que talvez tenha aliviado um pouco o efeito no segundo trimestre de 2020, e nesse comparativo agora fique mais elas por elas, porque você, no caso do atacarejo, você perde a pessoa, você ganha a pessoa física naquele momento de lockdown, maior demanda vindo da pessoa física, que você acaba perdendo aquelas PJs pequenas, aquelas pessoas jurídicas pequenas que usavam aquilo ali justamente para poder comprar produto para revender ou para fazer cachorro quente, sanduíche ou qualquer coisa do gênero, tá? A receita líquida, a gente vê crescendo 22,2% year-on-year esse trimestre versus trimestre anterior, tá? Vale pontuar que esse crescimento vem bastante apoiado por expansão, como a gente pode ver na tela, o like for like não é pequeno, o like for like que eu digo é a forma de medir nesse tipo de operação vendas nas mesmas lojas, tá? Então a ampliação de venda em lojas já existentes de amaduras, mas a expansão ali responde consideravelmente mais, consideravelmente mais do que a metade da evolução dessa operação, e não é de agora, como a gente pode ver aí nessa abertura aí do histórico, tá? O EBITDA ajustado com um crescimento um pouco mais forte de 33,1%, o que leva a margem de 7,2% no segundo trimestre de 2020 para 7,9% agora, tá? Mas o mais relevante mesmo é a melhoria contínua que a empresa vem fazendo. Quando a gente olha, a margem vem crescendo consistentemente desde 2014, então tem um ganho de eficiência na operação consistente desde 2014, tá? Não parece estar na maturidade ainda, ela ainda está crescendo com consideravelmente bastante força, tá? O que é bem positivo para a operação como um todo, em parte auxiliado pelo controle do SG&A, dos gastos de vendas gerais administrativos, então a operação trabalhada ali na manutenção de eficiência e redução de custo, e se mantém estável, que se mantém, desculpa, estável como proporção da receita líquida, mesmo com essa forte expansão que eles estão fazendo, a gente viu ali no crescimento da receita líquida por expansão que obviamente eles estão investindo bastante em crescimento, tá? O lucro líquido é positivo e alinhado com os níveis ali do setor, quando eu falo de margem, tá? O forte crescimento, tem forte crescimento no trimestre, 62,2% e atinge ali margens de 3% versus 2,3% do mesmo período do passado, são margens baixas, mas para esse setor aqui são níveis bem confortáveis de margem, tá? Mas diferente do EBITDA já mostra ali o nível de estabilização, quando eu olho para o histórico, a gente pode ver algo na faixa de 3% ali como maturidade de lucratividade, tá? Nada negativo, apenas algo a se notar para alinhar justamente a expectativa que a gente possa vir a ter com relação à evolução da operação nos próximos trimestres, tá? É interessante olhar o resultado semestral, por quê? Porque mostra justamente que o resultado vem de um movimento consistente de evolução, tá? A evolução vista nesse trimestre é vista também quando eu faço comparativo de 6 meses contra os 6 meses anteriores. A continuidade da desalavancagem ILA e Ability Management, que nada mais é do que gestão de endividamento, é bem positiva, tá? A gente vê o nível de endividamento atual não preocupando de forma alguma, na faixa do 1,9 vezes, o que é bem confortável para a operação, mas durante a teleconferência foi comentado que eles querem continuar com a redução e aí paulatina da alavancagem, tá? Alguns movimentos de Liability Management, de gestão de endividamento na tela, ali embaixo, tá? Basicamente com aquele intuito de sempre de reduzir custo de alavancagem e alongar o duration, aumentar o prazo de pagamento, tá? O plano de continuidade também colocado aí na tela, né? O plano de continuidade da expansão colocado aí na tela para dar um pouco mais de cor, para dar uma noção de para onde eles estão pensando ir a partir daqui, expansão geográfica e abertura de lojas. Finalizando, fica óbvio que a melhor decisão é sempre sair do grupo Pão de Açúcar, tô brincando, mas é curioso que foi o mesmo processo da Via Varejo que de fato fez com que ela deslanchasse. Então, assim, brincadeira ou não, tem aí um quê de evidência empírica nessa brincadeira. Então, falando sério, a operação vem evoluindo muito positivamente, tá? A gente tem um controle da alavancagem como um plus, como algo a mais aí, tá? O setor não me interessa no momento, isso porque com a abertura da economia presencial, que eu digo, né? A abertura da economia de eu poder ir até os lugares para fazer minhas compras, me alimentar em restaurante, comer fora de casa, tá? A gente vê ali que possivelmente isso vem a aliviar na demanda de pessoa física nesse tipo de negócio. Ao mesmo tempo que você vai ter um delta aumento do PJ, tá? Nesse caso aqui, eu acho que a gente já tem ali muito precificado dentro do resultado esse efeito. Por quê? Porque no segundo trimestre de 2020 você teve uma redução da demanda por pessoa jurídica, por pequenos restaurantes, bares e por aí vai, e aí você teve justamente aumento da pessoa física. E agora você deve ter visto um movimento, deve ver um movimento contrário, que nesse tipo de operação, aparentemente, pelo que a gente viu, do efeito controlado, segundo trimestre de 2020 versus, segundo trimestre de 2021, deve trazer ali algo não tão volátil aí, na comparação de como operava pré-lockdown, pós-lockdown e agora, nesse momento aí de possível reabertura, tá? Outras partes da economia me chamam mais atenção no momento, e aí é uma questão de custo de oportunidade, a questão de não ter aqui propriamente interesse, né? Eu vejo ali uma possibilidade de ganho consideravelmente maior em ativos que foram descontados de forma mais intensa durante a pandemia, que é o caso, por exemplo, do Burger King, que está vinculado ali à venda de alimentos, está vinculado também a um público aqui, possivelmente de mesma faixa de renda, tá? A demanda ali deve ser trazida mais à tona com a normalização da economia como um todo e a abertura dos mercados, tá? E com isso, eu acho que ali vai ter um reflexo muito mais positivo, atingindo mais ou menos o mesmo público-alvo, de modo a me trazer muito mais ganho do que nesse tipo de operação aqui, que já está consideravelmente bem precificada na minha visão, tá? É um ativo que eu vou manter no radar, se o preço começar a derreter, é um ativo que pode ser interessante ali, uma adição interessante da carteira, mas no momento, por esses motivos colocados, custo de oportunidade, o setor não deve ver propriamente um reflexo muito grande, nem negativo, nem positivo, por causa da reabertura, eu não tenho vontade ali de alocar nesse ativo, nesse momento, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande abraço, e amanhã a gente começa mais fortemente aí com as ações do portfólio, tá? Valeu!